Silêncio Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu não me lembro mais quem me deixou assim, hoje eu quero apenas. Uma pausa de mil compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só este amor, assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu não me lembro mais quem me deixou assim, hoje eu quero apenas. Uma pausa de mil compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito, não diga nada sobre meus defeitos. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, o que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito. O que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito.